Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso café Black English Matters, preconceito linguístico no ensino de língua inglesa do Núcleo Permanente de Pesquisa e Extensão em Letras da UFBA, o NUPEL. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Meu nome é Luiz Eduardo, estudante do Núcleo de Letras da UFBA e professor de língua inglesa no NUPEL. Comigo estão o professor Lucas Nery, colega, estudante de letras da UFBA e também professor de língua inglesa do NUPEL. Aqui tive o prazer de trabalhar junto para desenvolver este café multilingüe e a nossa professora e convidada mais do que especial, a professora doutora Ivana Pereira Ivo, graduada em letras modernas pela Wesley, mestre em linguística pela Unicamp, e também doutora pela Unicamp, professora da UFBA e orientadora de língua inglesa do NUPEL. Agradecemos muito a sua presença, professora, é muito bom ter a senhora aqui com a gente. E hoje o nosso café multilingüe, ele se dedica ao estudo das variedades de língua inglesa e sua importância na formação de profissionais do ensino e de alunos. A nossa discussão será em formato translingüe, então usaremos tanto a língua inglesa quanto a língua portuguesa, favorecendo os estudantes de língua inglesa dos diferentes níveis, e os alunos e professores de outras línguas interessados também no assunto, tá bom? Um outro detalhe é que nós usaremos duas nomenclaturas, tá, para se referir à mesma língua, então, ao utilizarmos o Black English ou African American English, estamos falando da mesma língua, tá bom? Apenas para nos localizar. Bom, eu gostaria de começar com uma ideia, certo? Três semanas atrás, o professor Fernanda Mota, no vídeo chamado Decolonizing the English Language, Learning Through Literature and Other Medias, aqui no canal do Nupel, no canal do Nupel. A vídeo que eu recomendo que vocês veem, disse algo muito interessante sobre línguas. Ela disse que a língua não é uma única cor, mas múltipla cor. E eu concordo, nós podemos entender a língua como uma liga que é composta de cores, em que cada um é igual importante para a existência da língua, só como a línguística variedade é importante em uma língua. Pensando sobre isso, eu vou perguntar você, What varieties of the English language have you heard of? In the books for teaching English, have you seen diversity in the varieties of the English language? Então, a gente começa com essa reflexão sobre o que é a língua e essa pergunta, não é? Quais variedades vocês conhecem da língua inglesa? Quais variedades vocês veem nos materiais didáticos quando vocês estão aprendendo ou ensinando a língua inglesa? Vale lembrar que vocês podem se sentir à vontade para comentar, para perguntar no chat, ok? Tenham essa liberdade, sintam-se, feel free, sintam-se livres para isso, tá bom? E como eu disse, é interessante olharmos a língua, entendermos a língua como esse arco-íris, porque é composto por diversas cores, diversas variedades, e todas elas são importantes. igualmente importantes. Então, eu acho uma forma muito legal, muito divertida de entender a língua. Right? Então, moving on, although the British and American English varieties are preferably taught in books and English courses, these are not the only varieties. So, as I said, como eu disse, a língua, ela tem diversas cores, então não são apenas uma ou duas cores da língua, são várias delas, que a compõem. Imagine today, when we look around, and see the English language everywhere. When we play a game, we listen to music, when we watch TV series, you can think, that's okay, it's a língua, like any other. But with English, it's interesting. The expansion of the English language has taken on such a proportion, never seen before in a língua. And already noticing this expansion, some linguistics started to try to explain this expansion of the English language. An attempt was proposed by Cashier in 1985. Cashier proposed illustrations, circles to try to explain this expansion, right? So, it's interesting to see how the English language, of course, is a language like any other, but the interesting thing of the English language in itself is the expansion that it has taken along the years, along the history. And, recognizing this expansion, some linguists started to explain the why of this expansion. It was perceptible in the last century, and started to explain what was happening with the language, right? So, starting here, I'll present to you this circle, the Cashier, proposed by Cashier, in fact, to try to explain this expansion. Let me just fix one thing here. It's a circle of 1985. Okay? So, I want to start right here, and this is more a circle, the Circulo Menor, That we call Inner Circle. The English language in this Inner Circle spreads widely due to the migration that occurred during the history of English speakers to different parts of the world. the world. So, there are some countries like New Zealand, Ireland, Canada, United States, developing the varieties that can be recognized among North American English, British English, Australian English, and so on. In these countries, countries, English is the first language that is. It's widely used in the most diverse context in the speaker's life in all domains. And it is precisely these English standards that are used as a base or reference for language teaching. Some of these countries have emerged economically, for instance, and this is important for us to understand the impact in other circles. So, os países do inner circle são justamente as variedades da língua inglesa que vemos nos materiais didáticos. E quando eu digo as variedades da língua, eu digo as culturas também. Então, é um norte-americano, Estados Unidos, estadunidense, canadense, britânico, australiano. Right? So, a gente também consegue, isso é muito comum, na verdade, fazer essa distinção principalmente ao que se refere à pronúncia, do inglês americano para o britânico para o australiano. É algo muito comum, a gente consegue reconhecer com uma facilidade muito grande. E acabamos que consideramos que essas são como se fossem apenas as variações possíveis, as variedades possíveis, que apenas existem essas duas ou três, australiano, no entanto, mas apenas o americano, o britânico, certo? O norte-americano e o britânico. Moving on, the outer circle, these countries of the outer circle are those that have been colonized by English speakers throughout history and for historical, cultural reasons, the language has received status as an official language, a second language. They are countries of the former British colony, just like Nigeria, South Africa, India, Philippines, where English is used for educational administrative purpose. Remember, English as a second language means that these countries I have mentioned have their first language and in great varieties. When we analyze the outer circle, we already notice the absence of these varieties of English language and books, for example. Então, enquanto a gente está vendo a variedade da língua, tanto na própria língua, mas como na cultura, nos matérias didáticos dos países do inner circle, quando passamos para o país do outer circle, aí já começa a diminuir drasticamente, às vezes nem vemos. Por mais que sejam países em que a língua inglesa é presente fortemente, em que há os montes da língua inglesa e com suas culturas ela não é representada nos livros didáticos. Então, quanto mais a gente se afasta desse centro, desse inner circle, desse círculo inicial, percebemos que há um distanciamento, até mesmo nos próprios materiais didáticos. Right? E uma outra diferença, percebam que o outer circle são de países ex-colônias, então foram colonizados, não é uma migração, mas países que foram ex-colônias britânicas. Então, a gente... eu acho que a minha internet caiu. Vocês podem me ouvir? Sim? Sim, nós podemos, Luiz. ok, eu acho que a minha internet caiu. então, vamos lá, vamos lá, sobre o... Bem, eu não sei se o Luiz ainda está conosco, ele está tendo algum problema. Eu espero, sim, minha internet está caindo. Olá, olá, Luiz, você está ouvindo? Sim, eu estou, provavelmente minha internet está caindo, sim, agora está tudo bem, eu espero, então, qualquer coisa que eu posso te dizer. Ok, vamos tentar de novo. Sim, eu acredito que o Luiz está tendo alguns problemas de conexão e precisamos continuar. Eu acredito que ele vai voltar logo, logo que possível, e é muito desculpa, é muito triste, porque é um tema tão interessante, mas ele vai voltar logo logo, e vamos continuar falando sobre o que ele estava falando. Sim, Luiz, você está aqui conosco, estamos bem? Sim, agora estou com o meu oi internet, minha internet no meu celular, agora vai ficar tudo bem. Eu não acredito que estou confiando nisso. Eu não sei onde eu parei, a internet caiu. Você está explicando o círculo do Coroão. O círculo do outro, certo? Sim. Então, vamos voltar aqui novamente. O círculo do outro é o círculo dos antigos colônias britânicos, então são antigas colônias britânicas. Então, novamente, o Winnie Circle agindo aí, certo? Eu quero voltar agora para o Círculo do Expanso. Eu amo o Círculo, realmente. É incrível explicar sobre isso. Eu trouxe alguns exemplos. E eu só quero dizer que, ao final, mas não o menos, o Círculo do Círculo, em este Círculo, há países como Brasil, Argentina, Costa Rica, Alemanha, Japão. Em este país, o inglês não é um segundo idioma. Ou tem nenhum status oficial. É caracterizado como um idioma foreign. O nome do Círculo do Expanso é literalmente um círculo do Expanso. É expandido mais e mais. Com cada dia passando, o número de linguagens de inglês aumentou. Quando nós olhamos as grandes produções cinematográficas, as músicas, os jogos, que nos atraem, a maioria das vezes, vem dos países do Círculo do Innocentor. Desenvolvindo o interesse da língua, o poder e a capacidade de comunicar com o mundo. Então, o Expanding Circle, esse já mais distante do Innocentor, são países em que o inglês não tem uma língua, o inglês não é oficializado. Ele não é uma segunda língua ou tem qualquer outro status oficializado. Ele é uma língua estrangeira. E isso reflete no ensino. Nós aprendemos o inglês enquanto língua estrangeira. Right? E como eu disse, o Expanding Circle é literalmente um círculo que está em expansão. Então, cada dia, a cada momento, a cada ano, a cada década, o número de aprendizes da língua inglesa que procuram se apropriar dessa língua aumenta. A gente vê o reflexo disso no número de cursos de inglês que a gente vê por aí, os cursos online, presenciais. A busca, o interesse, a exigência até mesmo no mercado de trabalho. Então, cada dia mais, os países desse Expanding Circle aumentam o número de aprendizes da língua e a presença do inglês nesses países. Ok? So, do you realize... It's nice to think about it. Do you realize that the more the circles expand, the farther we are from the center, from the main, from the center of everything. And whenever we analyze the presence of English in countries of another circle, we are circled into the inner again. Nigerian English, a country of the other circle, as I said, had a former colony of British. So, a country of a place present in the inner circle, right? So, the inner circle is acting again. English in Brazil. English in Argentina, Costa Rica. Countries of the expanding circle, subjected to the political economic influence of which countries? So, let's look to the inner circle again. So, let's look to the inner circle again. We always return our attention to the inner circle. So, when we think about the countries that are submeted to economic policies, we see that these countries that we are submeting are countries that emerge economically. For example, the United States. Right? So, every time, acabamos sendo puxados, como eu disse, para esse inner circle de novo. A gente volta atenção para o inner circle. Para esse center. Para esse centro de tudo. Right? Another detail about the illustration proposed by Casher, the circles, right? For trying to explain the wide expansion of the English language is the hierarchy, the hierarchy. Realize that the farther we move away from the inner circle, the more distance we are from what's considered correct, idealized standard. And this, of course, applies in the language. Both in teaching and in learning. We continue keeping eyes on the center. Remember? The center, I'm talking about the inner circle. We are always mirroring ourselves, not in the cultures, but in the idealized cultures, idealized cultures of the center, the inner circle, right? Understand. Claiming to be this mirroring in cultures would mean, in practice, to consider all the multicultural that exist in the inner circle, linguistic varieties, lifestyles, etc., which is not the case. So, I use idealized cultures. The language is loaded with ideologies. Keep this in mind. So, an aspect interesting of the circle proposed, I don't do, but proposed, but the cashier is this hierarchization. So, the more we get away from this circle, the more distant we are, what would be considered the correct, the correct, the wrong, this referring to the language, for example. So, when we look at the literature, as I have already said since the beginning, we look always looking at the inner circle what is the correct, what is the pattern, what should be followed in the language. And when I say that this experience that we do, and I say that in the idealized cultures, instead of just cultures, I say this because... When I say that we look at ourselves or we look at ourselves in cultures, it would mean in the inner circle, look, in the inner circle, there are multiple cultures, it's multicultural, there are several cultures. But it's not what we see in the practice in the teaching or in the teaching, in the teaching, in our learning process, in our training, in our training, as aprendizes of English language. It's not that we see. So, that's why I use idealized, because, again, the language, it carries, you know, ideologies. So, when we read a book didactic, when we read a TV with a proposal of English as a native, as a American, as a Britannic, these proposals are carried out of ideologies. Ideologies of a group, ideologies of a class present in this circle. And we consider all and any other variety of linguistic cultural present in these countries. Right? Okay. So, regardless of the circle, the circle, right? The country, you know, one thing is inevitable, right? The context between languages, between cultures. We have to be aware that the variations not only differ from North American to British to Australian. When we look at North American English, it doesn't just mean United States and Canada varieties. I say it because what is presented to us is an English, it's an idealized English as a standard, as a standard, that carries ideologies of dominant and privileged classes. The North American English is composed of several varieties and we are going to see it in one more circle. So, this time is one proposed by MacArthur. Right? I will show you now. So, sorry, let me go. First thing, this circle is not about hierarchy. Right? As you can see, MacArthur, he calls this, like, in the center you can see the word standard English and based on this word standard English, you can see lots of varieties in different regions, right? In different places. As you can see, for instance, in British over here, in British and Irish standard English, you can see Scots English, the English English. When you go to American standard English, for instance, we can see the Southern English, we see the Black English vernacular that it's the African American English we are talking about. When you go to South African English, that is the South African English, Indian English as well. So, there are a lot of varieties, right? Well, as I mentioned, as I mentioned, as I said, the contact between languages is inevitable. We do this also. When we are learning the English, we are doing this contact between our language, our Portuguese, our language, our Brazilian with the English. So, the contact between languages is inevitable. And the contact between cultures also. Consequently, what we see are these various varieties that are appearing, being recognized. So, this is inevitable. Like I said, a language is colorida. It is an arco-íris. It is full of colors that are not even better and even worse than others. Unfortunately, what happens is the appearance of these colors, these varieties and, consequently, the people that represent the speakers, the speakers, as the case of the African-American English, which is constantly victim of preconceito of a violence both physical and linguistic and linguistic. Right? So, with this, I finished my speech. This is my speech for now. Thank you for that. Sorry for the internet. So, I finished my speech. I will give it to Lucas now. So, thank you for hearing me. Go ahead, Lucas. Okay. Thank you, Luis, for sharing such a brilliant presentation. And, good, everybody, once again. I'm Lucas, as Luis presented. And, I will be talking, sharing with you a little bit about the African-American English. English. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o African-American English, né? Um pouco das suas características, do seu background histórico, como uma variedade da língua inglesa, né? Uma variedade não prestígio, né? Então, deixa eu ver aqui para compartilhar o material. Ok. O African-American English. A brief history and some characteristics. So, um, we have, when we talk about the history of the African-American English, we have different theories regarding the origins and the development of this variety. Um, we are following here today the Creoleist's perspective that consider the African-American English as a dialect from the English language, the considered standard English language, but throughout time, um, the African-American English developed such a specific features that we can consider that can be taken as only a dialect. And, um, following this perspective, we are going to talk, um, briefly about the four stages of development from the African-American English. language. Então, nós temos várias perspectivas de teorias que falam sobre, né, a origem e o desenvolvimento, né, do African-American English, né, mas a gente vai estar seguindo a perspectiva, é, do, a perspectiva crioula, né, de pensar como, de pensar o African-American English como a língua, né, crioula, e não apenas como um dialeto da língua inglesa, porque, é, ela se desenvolveu tanto, é, ela se desenvolveu tanto, é, carrega tanto, é, características tão específicas que nós entendemos que ela se originou, né, de um contato da língua inglesa, né, do inglês britânico com outras línguas num período histórico passado, mas só que ela não é mais, é, apenas uma ramificação. Então, nós temos uma divisão básica de quatro períodos. períodos. We have, um, basically, first stages that we can see the, the general development of the African-American English. The first part, um, we have the, 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 the context of the slavery and plantations in North America, um, that it is in the 17th century. So, what is the linguistic context? We have English dialects coexisting with creolized forms of English. Então, nós temos, né, no momento, ali, as plantações de tabaco, algodão, café e açúcar, né, nas quais os, 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 os escravizados, as pessoas escravizadas, os, os africanos escravizados trabalhavam. Então, e naquele contexto, né, no que nós chamamos de interlanguage phases, né, foram fases interlinguísticas, né, nessa perspectiva. And that, and this type of economy created a very successful labor and successful plantation economy, created linguistically a closer communicative contact between blacks and whites, creating several varieties. Então, você tem já um background no século 17 que projeta no século 18, política e economicamente, né, um trabalho escravo em uma economia de plantation, uma economia de plantio, é extremamente plantiva. E, então, linguisticamente, há uma aproximação comunicativa, né, entre os povos de diferentes origens. E as características linguísticas que antes eram preservadas, foram o inglês britânico mais puro, elas vão se perdendo, se transformando, vão se adaptando com o passar do tempo. Elas vão, né, se transformando à medida que essas línguas entram em contato. E aqui, na parte do lado da apresentação, nós temos uma planta de suga de suga, que corta a suga de suga, uma cana de suga de suga em uma planta de suga de suga, na planta de suga de suga. E, com isso, nós temos a terceira fase do desenvolvimento do inglês africano-americano. Nós temos, na primeira parte do século 19, a lei de Jim Crow estabelecida depois do fim da esclavagem. Então, a gente tem um contexto no meado do século 19, né, no qual, lá nos Estados Unidos, a escravidão, ela foi abolida, mas logo após a escravidão da 13ª emenda, que acabava com o trabalho escravo, veio o chamado Black Code, né, e a partir da lei de Jim Crow foram criados vários códigos, vários protocolos que limitavam o acesso ao trabalho, à educação, delimitavam os ambientes na sociedade aos quais os negros poderiam ter acesso. E, linguisticamente falando, isso promoveu, né, uma diminuição, the difference of intercommunication between African population and European Americans. Então, você tem ali, né, uma diminuição dessa intercomunicação entre povos, e eles começando a formar bolhas linguísticas. E, a partir do contexto social, né, da segregação racial, como nós podemos ver nas imagens, à esquerda você tem an African American man drinking at a water cooler for colored people at a streetcar terminal in Oklahoma City, então nós já temos aqui uma projeção para o século XX, uma situação do século XIX, que já se projetou para o século XX. À direita, você tem a cafe near the tobacco market, and, in this picture, you can see the entrance for white people and the entrance for what's so called colored people. E nesse contexto de segregação racial, né, a língua, o African American English, começou a se desenvolver. E esse desenvolvimento, né, levou ao que, né, é estudado com the Great Migration. The Great Migration foi, né, como o próprio nome já sugere, né, uma grande movimentação, né, mais de seis milhões de afro-americanos, eles estavam concentrados nas regiões mais ao sul dos Estados Unidos. E eles começam a migrar para as regiões mais ao norte, como nós podemos ver neste mapa que está aí aparecendo. E nós podemos ver a expansão deles, né, pelos Estados Unidos. E a concentração nas áreas urbanas, né, isso promoveu a estabilização, né, de características específicas, né, do uso linguístico. E, linguísticamente speaking, we can see that language is no longer a means of communication, but language as an identity symbol, as an interactive feature for acknowledging groups and the cultural, social, and economical distinctions. So, the way that we speak, um, it, um, denunciates who you are. So, we can see in this context, in this moment, né, of history, that the African-American English much stronger than the previous stages. Então, o African-American English, no século XX, ele vai se solidificando, né, suas características ainda mais com as comunidades nas áreas urbanas que preservavam essas características e inovavam dentro de seus próprios grupos. Então, a partir daí, vamos pensar e observar algumas características. E é interessante, aos ouvintes que estão nos assistindo, vocês, por acaso, já ouviram falar do African-American English? Vocês já estudaram em algum curso de língua? Vocês já viram alguma propaganda do curso de língua dizendo que virem estudar conosco o African-American English, né, a não ser o inglês americano ou britânico? E é interessante pensar que nós estamos aqui propondo um background histórico. Aí vem a pergunta, quantos cursos oferecem também um pouco da história da língua, um background, olha, você está aprendendo isso aqui, mas tem um pouco disso por trás. É interessante pensar que nós não temos, né, no sentido de sociedade, né, nós não temos essa proposta de curso de língua. E, pensando nisso, nós podemos ver algumas características do inglês africano-americano. É muito importante destacar que o uso das featuresas do inglês africano-americano não é uniforme, mas depende do que o ouvinte. Isso significa que você pode encontrar pessoas que se identifiquem as pessoas como falarem do inglês africano-americano. Mas, não tem uma obrigação de escolher todas as características do inglês africano-americano. Ou você pode conhecer, tipo, duas ou mais pessoas que se identificam como falarem do inglês africano-americano. É muito comum você encontrar pessoas que se identificam como falantes do inglês africano-americano. E encontrar um falante do inglês africano-americano, dois, na verdade, falantes, e nesses falantes você observar diferentes modos de pronunciar, diferentes características, porque é algo muito idiosincrático, que vai de acordo com a situação, o contexto, o momento de fala. E eu vou trazer um pouquinho das características gramaticais, um pouco da questão da organização da frase, e um pouco da questão da estrutura da palavra. E, como exemplo, das características do inglês africano-americano, eu trouxe a negação para vocês, como vocês podem ver já na tela. O primeiro exemplo, é um exemplo do inglês africano-americano. Ninguém não tem atenção a nenhum nigger que não é louco. E no inglês considerado, você diria, se você é louco, você vai ter atenção. Então, se você quiser dar uma conotação positiva no inglês africano-americano, você precisa colocar um extra negação aqui, na parte de baixo, na parte de baixo, enquanto no inglês considerado, você não precisa ter nenhum elemento negativo. Ninguém não tem atenção a nenhum nigger que não é louco. Então, no inglês africano-americano, se eu for dar uma conotação negativa, eu vou errar um dos elementos negativos. Mas se eu for dar uma conotação positiva, eu vou adicionar um elemento negativo. em inglês considerado, você tem a inversão de isso. Se você quiser dar uma conotação positiva, você não usa nenhum elemento negativo. E se você quiser dar uma conotação negativa, você usa um elemento negativo. E para simplificar as coisas, não é só falar sobre o elemento negativo, mas o elemento negativo, que, por isso, a gramática standard, é considerado um erro. Nós vemos aqui, eu não posso ir para onde hoje, e isso não vai te fazer nada. E isso é muito comum. Isso é muito comum ver, isso é muito comum falar. Então, na característica da negação, no africano-american-english, nós temos os elementos de negação muito mais presentes. E aí é que nós vamos ter que quebrar a noção de erro. Mas isso vai ser falado já já. Então, nós temos no inglês considerado padrão, a necessidade de utilizar o elemento de negação apenas quando queremos dar a noção, a conotação negativa. Mas só que no africano-american-english, não. Como vocês podem ver no primeiro exemplo lá de cima, quando você quer dar a conotação positiva, você usa o último elemento, mais o elemento de negação. Mas no outro exemplo aqui, do africano-american-english, se eu quero dar a conotação negativa, eu não uso o elemento de negação. Enquanto no inglês considerado padrão, você não usa o elemento de negação para dar a conotação positiva, e você usa o elemento de negação para dar a conotação negativa. E também temos a dupla negação, que é super comum, os exemplos aí últimos, né? E um exemplo morfológico, um exemplo morfológico, um exemplo, como podemos ver, nós temos o verbo S e o B, por exemplo. No considerado padrão-english, nós temos o exemplo. They are usually mad at me because when the news comes on, they have to get up. That is the considered standard English. You can see that in bold, we have the verb to be, agreeing with the subject, and the verb come, in the third person of the singular, agreeing with the news. But when we speak on, in the African-American English, we say, they be mad at me because when the news come on, they got to get up. So we have the uninflected B in the first part of the sentence, and we have the uninflected verb in the third person of the singular. That should be in the third person of the singular, but it's not. And that's pretty much common. And if you see, and if you see by the perspective of the economy principle, it's pretty much that. People do that in the real communicative context. So, when we think on these questions, it's interesting we think that we don't see this in the English course. We don't see these varieties in the English course. We don't learn that it's possible to communicate and that this is, the English native language. So, when you see the negation, when you see the verb B not flexionado, when you see the verb without a particular flexional of number and people, then you start to see that the English goes much além of what the propostas coloniais trazem in the context of the modern society. And as a last example, we have the semi-verbals of BIM construction. And that's very interesting. And I will say why. So, we have here the example. He has been gone for a long time. That is, they consider standard English. But, in African-American English, we could simply say he's been gone. And that's it. The element BIM in the sentence has a very strong paper because it has not only the grammatical function of re-reemplacing the perfect construction has been, but also has a pragmatic idea of time. So, it has for a long time. So, the BIM, the element BIM in the sentence summarizes the grammatical function and the pragmatical function. And that's just awesome in the African-American and English. And you can see in the last example, as it's saying, we can read IB3DM like that. So, you have the BIM again, summarizing the idea. And you can see the epistrophe and the M. It is the summarization of them like in the oral performance. And that's just very nice. And that's it. Então, para todos que estão nos assistindo, meu colega Luiz, ele fez uma associação com cores, mas eu vou fazer uma associação com sorvete. Não há problema nenhum em você gostar ir no shopping, nas grandes marcas de sorveteria, provar o sorvete de baunilha ou de chocolate, baunilha e chocolate. Mas entenda que no mundo há muitos sabores de sorvete, enquanto no mundo há muitos sabores diversos que você tem a chance de experimentar. Então, não é errado você gostar do inglês americano ou britânico, gostar do baunilha e do chocolate, mas o que nós não podemos mais aceitar é que o baunilha e o chocolate são os melhores, ou são os mais bem feitos. Temos que reconhecer que cada sabor de sorvete, que cada gosto que existe é importante e é igualmente relevante. Obrigado a todos e a professora Ivana vai trazer sobre o preconceito linguístico maravilhosamente, com certeza. É com a senhora, professora. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui para pensar um pouco sobre discriminação linguística. de fato, geralmente, não pensamos muito sobre isso porque algumas ideologias e ideologias são invisíveis, tomando o sentido comum. Eu gostaria de agradecer ao Lucas e ao Luís. Estou muito orgulhoso de vocês. Foi muito legal. Então, quero cumprimentar a todos que estão aqui hoje à tarde. Bem-vindos e bem-vindas. É um grande prazer pararmos um pouco hoje para falarmos de preconceito linguístico, sobretudo porque quando a gente pensa no ensino da língua inglesa, algumas crenças e ideologias estão tão impregnadas ali no senso comum que a gente não pensa com o que a gente não pensa no que a gente está lidando de fato. Então, vamos discutir um pouco essas questões dando sequência àquilo que os meninos já estavam falando. Então, linguística discriminação e linguística e ensino língua inglesa. Ok. Então, quando nós pensamos sobre o inglês teaching or learning English, usually we have at least two topics, the native speaker model and the standard language model. Quando pensamos no aprendizado de língua inglesa, é inevitável nos depararmos com esses dois conceitos. O conceito do modelo do falante nativo, daí as propagandas, fale como nativo, aprenda como nativo, enfim, e o modelo também de uma língua padrão. Então, é disso que a gente quer, é nisso que a gente quer pensar um pouco hoje à tarde. Muito bem. So, learning English, let's think about native speakers model. So, the goal in this case, the goal is achieving native-like competence and native-like pronunciation. So, the so-called native-speakers is not a homogenous group. Even individuals within the same country and sharing a common culture can have different conversation styles. Vamos pensar um pouco nisso. O modelo do falante nativo é, ele carrega em si a ideia de, eu preciso alcançar a competência, obter a competência similar do nativo e pronunciar como esse nativo. Então, eu trago aqui uma citação que eu li em inglês do McKay, que ela diz que o então chamado inglês, a falante nativo de língua inglesa, na verdade, não é um grupo homogêneo. Nós sabemos que isso acontece em qualquer língua. Mesmo os indivíduos dentro de um mesmo país que compartilham, portanto, uma mesma cultura, pode ter e vão ter diferentes estilos de conversação. Não é difícil a gente entender isso se a gente pensar no nosso próprio país, não é? Nós somos brasileiros, compartilhamos a mesma cultura, falamos a mesma língua, não é? Mas olha como o nosso falar é diferente do falar de uma pessoa que mora no sul, não é? Temos aqui conosco o nosso querido Kupski, já mandou um alô aí para nós, é gaúcho, provavelmente ele use o chimarrão todos os dias, falamos a mesma língua, obviamente meu sotaque é bem diferente do dele, não é? Mas nós não temos problema em nos comunicar. Acontece que esse conceito que nós temos de língua homogênea, nós transferimos para a língua estrangeira, nós transferimos isso para o inglês. Pois bem, vamos continuar. há um grande preocupação com inteligência inteligência eu vou ler esse pequeno texto aqui. Preocupação com inteligência tem muitas fórmula abstrata caracterizada por comparação decontextualizadas. O ponto que muitas é que as pessoas não são códigos de língua, que entendem um outro. isso é bem importante pensarmos nisso, que a grande questão é a inteligibilidade. Se você falar assim, você não vai ser entendido. Os americanos não vão entender, os britânicos não vão entender, se é o inglês, ninguém vai entender seu inglês. Então, essa preocupação também, se você mudar a pronúncia dessa palavra, uma pessoa vai entender outra coisa diferente do que você está falando. Então, preocupação, essa preocupação com inteligibilidade, ela é caracterizada por uma comparação, vamos dizer, descontextualizada, normalmente. Eu vou contar uma pequena coisa para vocês. Já, já, eu vou falar um pouco de vídeos, mas eu assisti a um vídeo há poucos meses aí, há um tempo atrás, que fazia exatamente isso. Pegava uma palavra, uma palavra assim, isolada, e aí apresentava para um chamado nativo. E aí dizia lá, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de inserção de epêntese, have. Daí eu vou ter, ao invés de falar have, o verbo to have, eu vou falar have. Então, veja como isso ia ser entendido errado e você estaria dentro d'água, como dizemos aqui na Bahia. Bom, ocorre que, se é óbvio, se eu fizer uma, pronunciar uma palavra em inglês com epêntese, o verbo to have, e colocar um i, eu vou falar have. Ocorre que, num contexto, muito provavelmente, essa palavra seria entendida. Então, se você faz o experimento fora de contexto, naturalmente, a palavra não vai ser entendida. E aí, bem boas, fala uma coisa muito importante, por isso eu trouxe essa citação, é que o ponto aqui, o ponto que é sempre perdido é que nós estamos falando de pessoas e não de códigos. É uma pessoa que entende a outra, não é um código que entende o outro. É na comunicação, ela se dá entre pessoas, então os recursos são diversos. Quando nós conversamos, às vezes a gente nem precisa falar nada para uma pessoa ver no nosso rosto o que a gente pensa daquele assunto. não é? Então, gestos, expressões idiomáticas que são negociadas, reinterpretadas, não é? Nós temos um grupo aqui conduzido pelo professor Sávio, que está nos honrando com a presença dele aqui, Daniel também, que trabalham o aspecto de língua franca mostrando de modo maravilhoso como os sentidos são negociados. Então, a questão da inteligibilidade precisa também essa revista. Nós vamos lá. Então, quando nós pensamos sobre esse tipo de língua língua, nós estamos pensando em hegemonia, nós estamos em um hegemonia view de língua, como um pura, correta, e natural forma de inglês. Então, nesse caso, as devias do standard são vejadas signs signs of deficiencies in language users. Então, isso é muito importante falar, que essa visão de língua padrão, que também está bem ligada com o falante nativo, ela traz em si a concepção de uma forma pura, correta e natural do inglês. Uma forma pura, correta e natural. Então, qualquer desvio desse chamado padrão, qualquer desvio é visto como uma deficiência ou incapacidade do usuário. E aí que entra o fetiche do erro, aí que entra essa paixão por dizer isso está errado, não é? Está errado. Bom, vamos pensar nisso mais um pouquinho para frente. In a counter-hegemonic view of a language, we are thinking in a different way. we are thinking in pluralism, equality, language priorities, descriptive forms instead of prescriptive. So, this is the point. We would like to think with you a little this afternoon. Então, numa visão contra-hegemônica que estamos ainda lá naquele Lucas. Lucas está tendo a gentileza de me ajudar. Pode voltar, Lucas. Isso. Ainda nessa visão de uma contra-hegemonia, essa visão contra essa padronização de línguas, a gente está pensando no pluralismo, numa igualdade de línguas e das variedades linguísticas. O ensino de língua, ele passa a ser mais concebido como uma descrição daquela língua, como é que aquela língua funciona, ao invés de uma prescrição. E aí, a prescrição é isso, isso é certo, isso é errado, igual um remédio. Você tem tais horários para tomar, não pode tomar errado. Alguns lidam com a língua assim, é prescritiva. Mas isso não vem do nada, isso não vem do nada. Isso vem de uma tradição, por exemplo, que nos leva a pensar que língua no sentido de fala e de uso é a mesma coisa de gramática quando não é. Então, a discriminação linguística pode ser visto através ideologias e práticas sociais, que são usadas para legítimizar, regular, reproduzir e impor uma variedade linguística superior e como uma norma do que é entendido como correto e socially accepted. Então, o que a gente está entendendo como discriminação ou preconceito linguístico? Isso pode ser visto através de ideologias e práticas sociais que são usadas para legitimar, regular, reproduzir e impor uma variedade linguística como superior, com uma única norma do que pode ser entendido e do que pode ser socialmente aceito. Então, quando os meninos falaram, Lucas e Luiz falaram, que de fato nós olhamos para os cursos de idiomas e a gente não vê variedade linguística ali, e a gente vê nos livros didáticos, foi Lorena, a que eu não conheço ainda, mas é porque eu estou aqui curiosa, eu fico acompanhando os comentários, mas logo na abertura do nosso encontro, Lorena disse, there is no diversity in textbooks, e é verdade, não há diversidade nos livros didáticos, nós não vemos diversidade linguística, mas vamos continuar pensando mais um pouco. Ok, usually in context of linguistic discrimination, we can find imposition of a privileged linguistic norm, for example, when a Brazilian tries to study English on the internet, he or she will find a lot of information on how he or she is not able to pronounce this language correctly. So, em contextos de discriminação linguística, nós vamos encontrar, vamos nos deparar com normas linguísticas privilegiadas. Então, pensando no nosso caso aqui no Brasil, quando um brasileiro tenta estudar inglês na internet, ele vai encontrar muita informação, mas muita informação, muita evidência para dizer para ele você não consegue pronunciar, não consegue. Eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente vai ver se você fizer uma busca em videoaulas, alguns, olha, gente, se eu fosse anotar, eu teria inúmeras páginas, mas Lucas e Luiz falaram comigo, professora, senhora não precisa falar muito os exemplos, então estou obedecendo aos dois, mas é o seguinte, veja alguns comigo, dez palavras do inglês que pronunciamos errado, essa palavra errado, eu vou pedir ainda alguns dos meus orientantes, só para a gente fazer um levantamento, porque é uma infinidade, praticamente todos os vídeos aparecem errado, errado, agora olha a outra aí, o inglês que americano não entende, aí você tem que beber uma água, respirar fundo e vai assistir ao vídeo, quem é o americano que a pessoa está apresentando lá? É um americano de uma certa classe social, de uma variedade de prestígio, você não vai encontrar o africano american ali, você não vai encontrar o negro americano, então, olha essa outra, 50 palavras que você possivelmente está pronunciando errado, as maiúsculas não são minhas, não, é das aulas lá, olha, 50, e eu acho muito bacana o parêntese do anúncio dessa aula, porque assim, a pessoa nem tem certeza que o brasileiro vai falar errado, mas possivelmente você está pronunciando errado o inglês, 50 palavras, e quando a gente abre para assistir essa aula, são ajustes fonéticos de sons que o brasileiro não tem, que o brasileiro ajusta, ou de transferência fonológica completamente compreensível, mas não, 50 palavras que você provavelmente está pronunciando errado, olha a outra, repito, as maiúsculas não são minhas, pare de cometer esses oito erros de pronúncia, agora o vermelhinho ali é meu mesmo, viu, então, pare de cometer esses oito erros de pronúncia, fale com o nativo de maneira mais natural e mais bonita, isso aqui eu acho interessante, esse valor que se dá aí, mais natural e mais bonito, ou seja, de outra forma, é feio, é feio, melhore sua pronúncia com os nativos, de novo, você não vai encontrar ali African American English, let's move, let's move, ok, eu trouxe só de uma das falas, por conta do tempo mesmo, mas eu quero ilustrar o que acontece numa das introduções de uma das videoaulas, hoje nós vamos falar sobre pronúncia de palavras do inglês, a gente faz uma adaptação fonológica, então, a gente acaba portuguesando essas palavras para que elas se encaixem na fonologia da nossa língua, nos padrões silábicos, enfim, de vogais da nossa língua, o que eu acho muito interessante, muito legal, mas acontece que às vezes a gente muda tanto a pronúncia de uma palavra que talvez ela acabe se tornando risos irreconhecível para falantes nativos ou para falantes que não sejam brasileiros, primeira coisa, essa pessoa nessa introdução diz assim, ela fala, não, tem umas mudanças que a gente faz, eu acho muito interessante, muito legal, primeiro, ela não acha interessante, senão ela não estaria fazendo uma aula para corrigir, ela não acha muito legal, porque do início da aula até o final, ela tenta convencer de que você não vai ser compreendido se você usar o inglês dessa forma, e ela ri, é engraçado, a gente muda tanto a pronúncia de uma palavra que às vezes acaba aí dá uma risadinha, muito ruim, por sinal, e diz que a palavra se torna irreconhecível, agora, o grave é que a palavra é irreconhecível para dois grupos aqui, é irreconhecível para os falantes nativos, que nós já estamos discutindo aqui, depende de que nativo ela está falando, a gente sabe que ela não está falando de todos os nativos, e ela diz que é irreconhecível para falantes que não sejam brasileiros, e aqui eu queria comentar uma coisa muito importante com todos, que estão nos honrando aqui hoje à tarde com sua presença, é que nós estamos inseridos num mundo, vamos dizer assim, globalizado, a gente tem umas questões para discutir sobre isso, mas o fato é que nós estamos nos preparando para uma comunicação com o mundo, com o mundo, quem me conhece aqui sabe disso, além do inglês, eu estudo a língua indígena, né, e tento aí passar, né, nos cursos que eu ofereço, eu tento passar um pouco do conhecimento do Guarani, exatamente porque eu acho e eu acredito, né, que não há língua superior, inferior, e que nós precisamos nos comunicar com o mundo, mas o que esse tipo de discurso aí fala é muito sério, né, você brasileiro não está pronto para falar com nativos de língua inglesa, e qualquer pessoa que não seja brasileira, ou seja, está acabado, você não tem chance, então é esse tipo de motivação que o estudante de língua inglesa encontra quando ele vai abrir uma videoaula para ele aprender, ou para ele tentar aprender, então já começa assim, né, mas vamos seguindo. Tá, so, Lipe Green says that linguistic discrimination or says a prejudice toward an abstract, idealized, homogeneous spoken language which is imposed from above in which takes written languages as its model. The most salient feature is the goal of suppression of variation of all kinds. So, when we have this kind of view, this kind of conception, we are thinking in a homogeneous spoken based on a grammar, not making the difference between language and grammar. so, in the variation of all kinds, they are unacceptable. This is the point. Então, o que Lipe Green está dizendo é que o preconceito linguístico, ele é direcionado, ele é, ele está pensando, ele está, o que tem por trás é uma, é uma fala homogênea, idealizada, abstrata, né, que é imposta, né, e que é baseada num modelo de língua escrita. Então, você vai no modelo gramatical, quem não fala conforme aquele modelo está infringindo as regras. Então, veja que não é diferente do que a gente enfrenta aqui com relação ao português e com qualquer língua, isso é bem amplo, não é? Então, quem já nunca ouviu alguém falar assim, ó, fulano está matando o português, como é que alguém mata uma língua natural? Fulano fala tão mal que assassinou o português. Esse tipo de coisa que eu falei que fica no senso comum e que nós acabamos introjetando isso como uma verdade inquestionável, não é? Então, eu gostaria que você que está participando, participe aí no chat dizendo, dizendo de suas experiências, a gente pode, vai abrir já já para compartilhar um pouco, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso com o português, né? Assassinando a língua portuguesa, porque está pensando que a fala é igual a gramática, né? E língua varia, línguas variam, né? A roupa que nós estamos usando agora aqui, por exemplo, não nos serve para ir à praia. Com a língua também é a mesma coisa, nós usamos uma certa linguagem num contexto, no outro contexto nós usamos a linguagem de outro modo, né? Como a gente chama na linguística de um modo menos monitorado, e quando nós vamos para a língua estrangeira é a mesma coisa, né? Mas vamos em frente um pouco mais, Lucas. Então, como o Luiz mostrou o modelo de MacArthur, em que ele coloca o World English, Standard English, então, quando a gente pensa que o inglês é como uma língua internacional, como uma língua, tem vários conceitos aí, a gente teria que ter uma live só para discutir os contextos, os conceitos, desculpe, mas o fato é que há uma infinidade de variedades da língua inglesa, e a pergunta é onde é que está a norma? Onde que está a norma? Aí, alguém pode insistir e dizer, não, a norma está lá na Inglaterra, a norma está lá nos Estados Unidos, mas se você for para esses países, como o Daniel bem explicou, Daniel Vasconcelos também está nos honrando aqui hoje à tarde com sua presença, Daniel falou na semana passada exatamente isso, né? Você vai lá para os Estados Unidos, eu falava para ele com o nativo, né? Só se aprende inglês na imersão, de que nativo você está falando? E aqui, particularmente, nós chamamos a atenção para o African American Descendant, quer dizer, esse, o negro norte-americano nunca vai ser compreendido como um nativo, né? Porque ele não se enquadra no chamado padrão. Então, eu gostaria de mostrar para vocês apenas alguns exemplos, alguns fonológicos de inglês africano-americano. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, o som T8 e a palavra inicial posição em palavras como think and them. Quantas vezes, eu gostaria até de ouvir aí no chat, quantas vezes você já sofreu aí no início lá aprendendo inglês de alguém ficar lá quase enlouquecendo você, mostrando como é que se põe a língua entre os dentes para fazer um som fricativo? Porque depois isso fica comum para a gente, né? Ah, eu tive problemas com símbolos aí, mas não há problema não. Lucas, nenhum problema. Tá, então, quando nós, aí eu estava dizendo que lá no início era ruim, depois a gente acostuma com essa interdental, mas nós também professores, e eu gostaria até de ouvir isso dos professores aqui, tem vários, né? Alice, Isabel estão aí e outros que acho que deixei passar, mas quantas vezes também nós não sofremos com toda essa preocupação, como é que eu vou ensinar esse som? Eu mesma já passei por isso, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês que o inglês, o African American English, ele apaga, ele não produz em alguns momentos, como o Lucas bem explicou, essas, essas normas, elas não são fixas também, como a gente bem está explicando, então, ora o falante vai fazer, ora não vai, mas é muito comum não usar fricativo interdental. Então, eu gostaria de ler Mufuen, um pequeno texto. A absência de fricativos interdentais pode ser considerada um dos estereotipos do inglês africano-americano. Então, veja que Mufuen diz que esse uso variável, a ausência variável das fricativas interdentais no African American English é um dos estereótipos mais marcados, né? Então, eles vão produzir, por exemplo, é comum, se ter a reprodução como think por think ou them por them. Então, trocando as fricativas interdentais por T e por D, né? Sem problema algum. Quero mostrar uma outra mudança que é em posição final, intervocalic in the word final position. So, you have mouth and weather. In this time, they are gonna replace the F and V. F and V instead of, of course, in initial position is T and D in intervocalic and final position by F and V. This is interesting. Então, é interessante que, enquanto que na posição inicial a substituição é pelas oclusivas, tem D, na posição intervocalica e final, a troca é por fricativas também, mantendo-se a sonoridade, surda por surda, sonora por sonora, mas agora F e V. Mas, eu gostaria de ler uma citação aqui de Lacombe, diz que ainda lá, Lucas. Não, yeah. These sounds are found in other non-standard forms of English, like in New York working class vernacular. So, essa, essa, essa variedade aí, essa variação aí, ela, ela vai ocorrer, ela foi localizada na classe trabalhadora vernacular lá de Nova York. Então, não são só os, os, os negros norte-americanos que fazem essa substituição. E aí, você observe que nós brasileiros, eu estou agora pensando de novo nas videoaulas, né? Nós brasileiros, se fizermos essa troca, é errado. Não pode falar assim, está errado, ninguém vai lhe entender, nem nativo vai lhe entender, nem qualquer pessoa que não for brasileira não vai lhe entender, mentira. Não é verdade, não é Lucas e Luiz. Não é verdade, as pessoas vão entender. Quero falar de outra mudança, vamos lá, outra, outra diferença, desculpe. Cluster reduction and simplification. So, where do you have words like desk and worst? We have, you have, in there, you have two voiceless consonants together. S and K, desk, and worst, you have the same situation, two voiceless consonants together, so one of them is erased. Então, a gente tem nessas palavras, o cluster reduction, quer dizer, in simplification, palavras que terminam com duas consoantes, uma delas é apagada, né? Desk. Não é só na escrita, porque se a gente vai ler dessa forma como eu falei aqui, em desk, você pode ouvir as duas consoantes, mas no African-American você vai ouvir das, worse. Então, tem um processo fonológico aqui envolvendo essas duas, essas duas consoantes não vozeadas e uma delas é apagada, assimilada, né? Isso é um processo fonológico de generalização de vozeamento. Então, muitas coisas são, são, são explicadas pela própria língua, né? vejo o próximo exemplo. Esse mesmo processo, let's, let's see the next one. Yes, the cluster reduction and simplification, we can see in words like guest, desk, and wasp. So, these words are often pronounced without the final stop. So, it's, it's common to have this kind of pronunciation. Gas, desk, wasp. in which are pluralized as guesses, guesses, and losses. So, in another type we have, we do have is sometimes missing consonants are replaced by a vowel. So, in words like after, you are gonna have after. Something like this. I'm not so good on this. so. Então, a gente tem também a mesma, a mesma, a mesma, mesmo processo fonológico nessas palavras, guest, desk, and wasp. Então, apagamento da última consoante, o que nos dá guess, desk, and wasp. E aí, a mesma regra de plural que a gente já conhece na língua inglesa, a adição daquela vogal, né, aí dá guesses, jesses, and wasps. Então, o mesmo processo, totalmente compreendido no contexto conversacional. Podemos ir, Lucas. So, just a minute. Okay, switching consonants, another, another process. In words like ask, the verb to ask, this word can be pronounced x. So, making a switching, switching, fazendo uma troca de uma pela outra. So, the verb to ask was spelled in middle English as accent and asking. The same switching of consonants. For Richard and Rickford, this is a possible link between British English and African American English. Então, veja, um outro processo que a gente conhece do African English é o, essa troca, né, de, 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 de consoantes. Então, veja, o verbo ask, às vezes, era pronunciado, às vezes não, era pronunciado, é, no middle link, desculpe, deixa eu dar o exemplo primeiro do African American. O verbo ask é pronunciado x, ok? Então, esse mesmo verbo ask era pronunciado no middle English num outro período, né, da língua inglesa como accent ou asking. Então, veja que é, é a mesma troca de, de, de consoantes, a troca de lugar. Essa, essa mudança que inspirou, inspira alguns, nem todos são, pensam iguais todos os linguistas, mas Richard and Rickford usam esse tipo de exemplo para dizer que, para mostrar a ligação entre o, o, o inglês, o African American English e o British, e o British English, né, porque é uma mudança que você consegue, olhando a história da língua, como o Lucas falou mais cedo, consegue recuperar, é, que havia essa mesmo, esse mesmo processo ali atrás. Bem, vamos. Então, another characteristic, non-rotic, we'll have words like war, bar, usually are pronounced as war, bar, então, apagamento daquele er, né, que nós, nós nordestinos, sofremos muito para aprender a fazer isso, né, às vezes, né, fazer war, war, bar, e ali como o TH, talvez esse é um ou outro que é um fetiche para os professores ficarem corrigindo, mas esse mesmo processo, você vê também em estados como Georgia, Tennessee, Alabama, Lusínea, então, não é um, o apagamento desse rótico, desse R, se dá não apenas no African American English, mas em outras variedades, é, nos Estados Unidos, como a gente está mostrando aqui. bem, Labov já mostrou em 1966 que, esse som, essas palavras como fourth, floor, ele mostrou no seu estudo que a preservação pós-vocálica nas classes média e alta era mantida, né, a pronúncia era preservada como marca de prestígio em Nova York. Então, estudos sociolinguísticos têm contribuído muito, não é, para mostrar como algumas normas são mantidas com uma, com uma marca de prestígio, assim como acontece no português, nós temos os dialetos que são do prestígio, não é? Não é à toa que nós, nordestinos, sofremos tanto, tanto bullying, pela forma como falamos, por conta do nosso sotaque. E aí, quando vai para o inglês, aí soma duas coisas, não é ainda? Então, é assim mesmo. Por isso que a gente tem que começar a pensar e a resistir, não é, a essas formas de preconceito. Mas vamos em frente, Lucas. Por que o inglês africano-americano não é considerado como um padrão válido? Por que o inglês africano-americano não é, então, considerado, reconhecido, respeitado como um padrão válido? Porque a concepção do falador nativo e a língua standard são geralmente baseados em aspectos social e políticos. Esse é o ponto. Esse concepção, concepção nativo e a língua standard são baseados em aspectos social e políticos. Mas, como nós acreditamos, o inglês africano é importante. Então, nós estamos perguntando por que o inglês não é considerado como um padrão válido? Porque os conceitos de falante nativo e de língua padrão são comumente baseados em aspectos políticos e sociais. Então, socialmente e politicamente não são valorizados, essa variedade não é valorizada. Mas, eu disse sim, conforme nós acreditamos, o Black English matters. Como qualquer outra variedade, o Black English importa e nós acreditamos e defendemos a inserção do ensino das variedades no ensino da língua inglesa como forma de ruptura com formas de preconceito linguístico dentro do ensino da língua inglesa. Black English matters. Obrigada. Perfeito. Black English matters. Todas as variedades matter também. eu acredito, um bom padrão. Professor Ivan, isso é incrível. Eu quero dizer algumas coisas, não só baseada nessa discussão, mas também nos comentários que eu tenho visto, tenho lido aqui no chat. Quero dizer algumas palavras, vou ser bem breve. Olha só, eu acho, quero dizer que eu acho extremamente importante essa discussão e trazer essas informações para os aprendizes e os professores, porque vejam, às vezes, as práticas que nós professores exercemos em sala de aula, ela pode ser violenta. Ela não difere da violência contra as variedades que são marginalizadas. Falamos da ideologia, do padrão idealizado, da cultura idealizada e vemos muito disso nos livros didáticos, que é uma violência linguística ilustrada, que, por fim, elas são aplicadas na prática, justamente, às vezes, pelos professores. E isso é muito perigoso. Quando a gente se apropria de uma língua, seja o inglês, seja o japonês, seja o espanhol, independentemente da variedade, da língua, enfim, nós nos transformamos. Mas a questão é que não é, nós não devemos nos transformar no outro, nesse so-called nativo, nesse chamado nativo. A nossa identidade é preciosa, é quem nós somos. O Raja Galpalan, ele diz que a língua, ela não é apenas comunicação, é como a gente se lança ao mundo, como se voltamos ao mundo. E como a senhora mostrou, professora, não é nada em comum os vídeos por aí, nas aulas, como falar igual nativo, esse tipo de título, não é? e é interessante porque isso não trai. São vídeos com muitas visualizações de pessoas que querem, sabe, buscar esse falar nativo. Então, acaba caindo. Olha só, temos que ter orgulho da nossa identidade, de sermos reconhecidos, não por quem não somos, que é essa proposta do seja um nativo, fale como um nativo, mas sermos reconhecidos por quem somos. Somos brasileiros, brasileiras, aprendizes, estudantes, falantes de língua inglesa. Temos que ter orgulho da gente. Dizer para alguém, olha, você está falando errado, ninguém vai te entender. Ser vocês está errado. Você tem que ser como aquela pessoa. Percebe o quão violento isso é? Percebe o quão violento isso pode ser em uma sala de aula onde deveria ser um lugar de aprendizado, de apropriação, de prazer, de, sabe, de conhecimento, de enriquecimento, acaba se tornando um ambiente muito hostil. E aí eu pergunto, vou perguntar tanto para quem está nos assistindo, o senhor Lucas, esse, você está errado, você tem que ser como aquela pessoa, como aquele nativo, aquela nativa. quem é essa pessoa? É o falante de African American English? Eu acho que não. Essa pessoa que você tem que ser, para ser entendido, para se comunicar, é, como a senhora mencionou também, essa classe trabalhadora de Nova York? É o Scott Jesus? É bastante perigoso pensar, temos que estar sempre refletindo, nós enquanto professores, as nossas práticas, como nós vemos e como nós a tratamos nas salas de aula. Porque, infelizmente, o que acontece é que os professores, eles são os principais propagadores dessas ideologias, dessas discriminações, desse racismo linguístico. Então, temos que ter bastante cuidado. E, principalmente, como eu disse, nos orgulhar de sermos brasileiros, nossa marca, que não importa se a nossa língua, se a nossa tecnológica, que a gente faz para aprender uma outra língua, se isso marca, que deixa bem, olha se é um brasileiro que importa. Somos brasileiros, que estamos aprendendo a língua, falando a língua, e sim, nós vamos ser entendidos, nós vamos entender. Teve um comentário incrível, que, numa live de Alice, Alice Gomes, Isabel Nascimento com o professor Flávio, que ela comentou, ela disse, olha, professora, eu consigo te entender tudo que a senhora disse, mas eu não consigo falar. É uma boa, é uma questão a se pensar. Esse aluno, após tantos anos, aparentemente, ele teve aula durante muito tempo, ele não conseguia falar, ou na mente dele, ele não conseguia falar corretamente? Esse é um problema que estimula os alunos, alguns desistem, alguns perdem, porque eles sentem que não conseguem ser o outro, e aí que é essa a questão. É você tentar ser alguém que você não é e não conseguir. Então, temos nós mesmos, falantes de uma língua estrangeira, independentemente de qual seja. certo? É isso que eu queria falar, queria adicionar, né? A essa... E é super importante, né? Pensando junto com a professora Ivana, Luiz, lendo os comentários, né, dos ouvintes, cada comentário é melhor do que o outro, é pensar, né, essa questão da identidade, de quem somos, qual é o nosso lugar de fala, o nosso pertencimento. e eu, na experiência pessoal, como aluno de língua inglesa, né, eu cresci num contexto, né, de autodidata, mas é que eu tinha que ter um foco, ou eu aprendi inglês americano ou britânico, né, ou eu ia pra A ou pra B, né, a lógica do A. Então, com o passar do tempo e com o aprendizado e os estudos, sempre me perguntaram isso, né, Lucas, o seu inglês parece mais americano, né, você fala mais o inglês americano do que o britânico, né, e se hoje me perguntarem isso mais uma vez, a minha resposta com certeza vai ser que eu falo o inglês soteropolitano, eu falo o inglês baianês e nordestino ainda. Então, a vocês que estão nos assistindo, qual é o seu inglês que você está falando aí? É o inglês nordestino, brasileiro, sul-americano, latino, né, africano e as suas variedades e é pensar isso, né, e aproveitando o entendimento da fala, eu já vou puxar para umas perguntas aqui do chat, eu vou projetar aqui para a professora Ivana poder ver também, o professor Felipe Kupski, lá do Instituto de Letras, ele faz uma problematização, ele diz, o ebonics é outra variedade, nessa esteira, será que devemos aprender alguma variedade específica, mesmo que com fatores sociais não hegemônicos? Tenha vontade, professor Ivana. não sei se Lucas e Luiz querem falar, mas assim, é sempre a variedade, então se você pega o ebonics, que tem alguma particularidade ali também, e questões sociais, como o Felipe coloca, não hegemônica, eu acho, eu opto sempre pelo plural, sabe? eu acho que linguisticamente falando, quanto mais a gente compreende como que a língua inglesa funciona, porque eu tenho que falar isso aqui, nós não estamos dizendo que o inglês americano e o inglês britânico são o mal do mundo, não, nós só estamos advogando pela não exclusividade, então quando a gente vai para o black inglês também, a gente pensa a mesma coisa, a não exclusividade, então sempre é a pluralidade, a comparação, ver como que fenômenos, processos se dão em uma certa variedade, se aquilo se confirma em uma outra variedade, se as transferências, os ajustes fonéticos, questões gramaticais, se elas permanecem, se mudam de uma variedade para outra, eu acho que essa é a riqueza de mostrar, não como a língua deve ser falada, mas como a língua de fato é falada, como a língua é usada, ou mais de uma variedade, quanto mais diversidade para mim, melhor. Bom, essa é a minha opinião. E o professor Daniel, ele faz uma uma acessão para a senhora, professora, ele diz, eu queria saber, né, da senhora, professora Ivana, se entre as comunidades e os oais falantes nativos ou nativas de Guarani, existe essa praga chamada pré-conceito linguístico. Eu gostei da palavra praga, viu? Hoje de manhã eu estava relendo um, me preparando para a live esses dias todos, assim, estou muito tomada por conta da apresentação, estava lendo um texto do Rajagopalan, e aí Rajagopalan fala do famigerado nativo. Eu adorei. E agora a praga do preconceito, eu acho que a gente tem que ir anotando, porque são boas. Sim, Daniel, o preconceito linguístico está em todo lugar. Eu vou compartilhar algo aqui, muito pessoal. Eu estou envolvida com Guarani, eu sou bem nova, viu? Eu falo para os meus alunos que eu comecei cedo, é por isso. Mas, meu primeiro contato com a língua Guarani se deu em 1989. se alguém falar que não era nascido aí, eu vou saber depois, viu, Lucas? Você presta atenção. Então, Daniel, eu comecei a aprender lá no sul, comecei a aprender uma das variedades do Guarani, que é chamado de Guarani umbuyá. Esse é o que eu estudei no meu mestrado e no doutorado. Bem, depois, no doutorado, já anos, anos depois, três anos atrás só, eu fui três ou quatro anos fazendo trabalho de campo para o doutorado. No doutorado, eu comparei as variedades. E aqui, Felipe Kupski, eu acabo te respondendo um pouco da outra pergunta também. Eu fiz a mesma coisa no Guarani, então, as variedades no Brasil são quatro, e aí, eu fui fazer pesquisa e ver em que elas se aproximavam e em que elas se distanciavam. essa é a minha tese de doutorado. Aí, eu fui, eu tive que ir para outros lugares, tá? Então, por questões éticas aqui, eu não vou dizer os estados, mas eu cheguei em algumas aldeias, assim, Caiuá, ou Guarani Ndeu, ou Ndeuva, e que eu sofri preconceito por falar o Guarani em Goiá. Sofri preconceito e preconceito, assim, duro, sabe? de um dia que você aprender melhor tal variedade, aí eu vou te ouvir, né? Às vezes, também era meio uma brincadeira, mas às vezes, era sério. Então, eu me via, às vezes, usando algumas formas que não eram do Guarani em Goiá, para eu ser um pouco mais aceita naquelas aldeias que não me conheciam muito bem de relacionamento. E depois, quando eu voltava para o Zumbiá, lá no Rio, principalmente, que é o grupo com o qual eu mais tenho contato, acontecia deles falarem, é, você está muito tempo longe e já está esquecendo como é que fala. É normal. Mas foram essas questões que apareceram aqui no nosso chat, e, assim sendo, Luiz, sei que ainda falar alguma coisa, meu caro. Eu só queria comentar, na verdade, é falar um comentário do professor Sábio, que eu estou aqui me segurando, que ele disse que em 89 ele era um bebê ainda, então... Eu sabia que ele ia falar. Eu estou aqui... Ele não resiste. Eu sabia que ele ia falar, eu vou... Eu estou me segurando, mas... Eu não estou dizendo que não é o caso, né? Quem sabe dessa propriedade. Mas, enfim, né? Como eu não estou acompanhando o chat, eu não vi. Tudo bem. Então, assim sendo, queremos agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui nesta tarde, que nos prestigiaram com os comentários, né? O professor Felipe que acabou de comentar aqui, se Domingos Sábio Pimentel Siqueira era bebê em 89, eu estava na vida anterior ainda, estava na outra vida. É, estava na outra vida. Então, para a conclusão da nossa live, queremos agradecer a todos nós, aos participantes pelos comentários. A professora Ivana, fala, professora Ivana. Não, depois. Não, termine e depois eu falo. Pronto, então, queremos agradecer aos professores do Instituto de Letras, aos ouvintes, aos donos do Nupel, aos outros, né? E as outras que estiveram aqui conosco. Agradecer ao professor em formação, Luiz Rabelo, agradecer pela professora Ivana, né? Que fez uma exposição maravilhosa. Pode falar, professora, com a vantagem. Então, minha palavra era de agradecimento a todas e todos, né? Que estão aqui presentes, meus colegas, eu vi Monique entrou em algum momento, eu não estou acompanhando o chat, porque eu fiquei com muito receio de me atrapalhar. Então, até o meu slide, Lucas, que ficou me ajudando, então, desculpe se eu perdi alguém que está presente aí, depois eu vou ler o chat completo. Mas quero agradecer aos meus colegas que nos entraram nesse momento agora à tarde, só para nos prestigiar. Quero agradecer aos professores em formação do PELV, que tem alguns aí, e alguns outros que eu não conheço, mas que eu quero agradecer muitíssimo por esse momento aqui conosco. e a minha última palavra é essa, que nós compreendamos que línguas são diversas, não é? E que a gente comece a romper, ainda que sejam em pequenas ações, não é? Que a gente comece a romper com essas formas de preconceito e de discriminação, que muitas vezes a gente não faz por intenção. É porque já estamos acostumados a isso. o que nós precisamos fazer é ir rompendo com esse ciclo, rompendo com esse hábito, com essa rotina, né? Felipe Nunes, você também é lindo. Obrigada. Como a professora Ivana diz, a gente não precisa ir muito longe para ver isso acontecer, os preconceitos acontecerem em nossa própria língua, em qualquer outra língua isso acontece. A professora trouxe um exemplo do Guarani, a gente vê isso no nosso português, do nosso brasileiro. Não precisamos ir longe para ver isso acontecer. Nós devemos sempre ter cuidado, eu digo isso, principalmente para os professores, porque às vezes fazemos coisas de forma inconsciente, nós não percebemos o impacto que aquilo causa no aluno, o impacto que aquilo causa no ambiente de aprendizado. Como o professor Sávio até comentou, tem que ser um local de acolhimento, um local confortável, um local de aprendizado de enriquecimento, e às vezes não é isso que acontece por conta de algumas das nossas práticas. Então, eu aconselho muito a todos que, apesar de sermos professores em formação ou professores, somos sempre aprendizes, estamos sempre aprendendo, e que a gente aprenda também a como lidar com as questões da língua, porque a língua não é algo inofensivo. A língua é uma salvagem que a gente tem que saber como lidar. Então, eu agradeço a presença de todos, de todas, de todos que participaram, ouvi algumas pessoas aqui, a professora Lisana, antiga professora não, mas é sempre minha professora, colega, amiga, que eu convido a participar, agradeço muito pela sua presença, o professor Sávio, o professor Felipe, que foi meu professor, os alunos do Nupel que estão aqui participando, os que não são do Nupel, que também estão participando, família, até a família apareceu no chat, eu dando uma olhada aqui, eu vi meu sobrinho, eu falei, eu cheio, Cíntia do nosso grupo, tem alguns do meu grupo de pesquisa, Cíntia, Cíntia Branco e outros orientandos, é o meu abraço também a todos. Agradeço muito a todos. Não podia ficar mais feliz por esse dia, foi um sábado maravilhoso, uma tarde maravilhosa, e é isso, é o que eu tenho a dizer, vocês professores e ouvintes, se cuidem, a nós, aos alunos também, nós alunos e vocês alunos, se cuidem também, ok? E nunca, e não desmotivem, e vamos espalhar esse conhecimento, vamos espalhar esse discurso nas nossas salas de aula, porque é realmente difícil, nós estamos tão inseridos nisso, que, gente, parece uma batalha extremamente difícil de vencer, mas nessas práticas a gente consegue, aos poucos a gente vai decolonizando isso, né, a gente entra nesse... Tenha uma boa tarde para todo mundo, se cuidem, agradeço mais uma vez ao professor Informação Lucas, meu colega, seu nome grande, colega e amigo, a professora Ivana, minha professora, que eu tenho muito carinho, e a todos vocês, tá bom? Então, é isso, gente, tenham uma boa tarde, e se cuidem, tá? Tchau, tchau, Black English Matters, Black English Matters, Varieties Matters, Yes, Tchau, 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 Tchau,